São vocês que vão dizer, vem, vem, dois MCs vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? Sangue! Dois MCs vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? Sangue! O que é que vocês querem ver? Sangue! 45 segundos longe Latisfação Rocinha É sangue, vai ter sangue nascer Só um ninja chega pra fazer freestyle com emoção Tô batalhando junto com os irmãos Cheguei de frente, nós tava conversando Será que vai chamar então? Chegamos moleque, eu não tô abalado Tô um pouco travado Tô enferrujado, mas vou ter revigorado Então deixa eu te explicar meu chegado O bagulho vai pegar fogo, ninja, vou ficar infernal Tá ligado mano, deixa eu te falar oco O bagulho agora vai ficar louco Porque ninja chega pra matar MCs Quando hoje eu vou ser um vaquiness Ralfinho, meu carrinho vai ser seu corpo Ó, eu chego fazendo improvisada Cê sabe mano, aqui é sem decorada Porque eu faço cê sabe que eu esculacho Então respeita porque que a Rocinha E o buraco é mais embaixo Tá suave filha, tamo junto E aí se fosse comigo eu não deixava a Tormente Tormente no direito de resposta Aí, máximo respeito mano Tá por reto mesmo, cara é fora Falou de surfar namoro, falou de surfar Você falou de surfar quando você fez o teu verso no legado Tormente vai intercalar porque tão retardado E por isso que esse é meu legado Tem um surfista prateado, eu sou o surfista do improvisado Então, você para pra pegar Como é que o Tormente na base vai te matar Ah, eu tô enferrujado, não entendo da semântica Então cê morre ainda, toma uma antitetônica Mora! É o freestyle que eu já diga e eu prossigo Por isso que na levada eu te machigo Mano, quer falar de sangue Só que essa é poesia Rap no tipo sanguíneo Cê morre de leucemia Então, como é que é você parar de mim? Que o Tormente faz o rap aqui do começo ao fim Por isso represento Zona Oeste e Zona Norte Ninja 45 segundos Rima de suporte muito chato Mano, você sabe, eu te abatalo Até a minha falta de ar me dá mais trabalho Eu não deixava Ai, se liga aqui então, se liga aqui então Se liga, se liga Aqui, perdão na visão Quem acha que quer levar o primeiro round Foi o meu mano Tormente Muto barulho, família! Tá bom, família, tá bom? Tá bom Ninja! Ooooo Tormente 1 a 0 Pode soltar de Deltu Zê! Você pensa que tem Globo no você tá fazendo na disciplina Tormente vem rimando só fazendo água prima E por isso que essa é a disciplina que o buraco é mais embaixo Mas o rap Tormente tá tipo em cima Então, você vai ter que entender, filhote Por isso que o Tormente já arranca teu dote Aqui, essa é rima de suporte Tu parece com o gordinho que é do falado César e Menotti Cê sabe que é sua avão E por isso que o Dota te faz improvisação Não é questão de peso, é questão de coração A César e Menotti bota tua vida no leilão Cê sabe que eu sou sagaz Dole uma, dole duas, dole três Você não me enganha mais A ele Também que representa mais sagaz Você vai querer rimar comigo Uma cena eficaz, mano Isso aí Ninja! Não viram de minha resposta O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? Pega ele! 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 Ele chegou na rima e falou que é sufista E também disse que ia escapar aqui na pista Aí mano eu não sou alpinista e nem sufista Mas se gasta onda no freestyle Então eu to em cima da crista Olha, mano Tô improvisado Cê sabe que eu vou chegando aqui Eu nem chegado Olha o bórum que cerda Ele disse que tá por cima Ninja que deixa por cima Em cima da pedra Cê tá ligado? Mando eu tô desenfolado Ninja vem pra matar Vem chegando de outro estado Olha aquele cara que ele faz Fica com asma Hoje eu vou ser a sua asma Porque cê disse que tava com falta de ar Tá ligado mano que Ninja chega pra desfibrilar Porque aqui não é rima de suporte Ninja chega pesado Mando eu causo a tua morte Então Ó conexão Ele disse que ia acesa menor que botar minha vida no leilão Deixa eu te falar sem dar motivo Bota na minha vida no leilão Só que eu chego fazendo improviso ao vivo Barulho pra batalha família É isso família Nenhuma batalha termina em silêncio Se ligou Se é desmerecer ninguém Vocês ouviram a rima dos MC Gritou pra um Não grita pra outro Votou em um Não vota no outro Se ligou E quem acha que meu mano Ninja Passa pra próxima fase Façam muito barulho família Tá bom Camila Tá bom Mas quem acha que meu mano Tormente Faça muito barulho família Tormente Ninja Tormente pra próxima Solta